Não é fácil escrever sobre algo que não se vê, não se vive, não se sente, não se crê. Nem sempre é fácil escrever sobre o que somos, sobre o que queremos ou podemos ser. Mesmo sendo a vida por exposição, não há quem não fuja da opinião. Mas já que é preciso me representar, vamos lá então. Somos muitos em nós mesmos, somos complexidade, somos como cidade. Somos de tudo um pouco, queiram uns, não queiram outros. E com essa difícil missão, prefiro brincar então, essa é a minha representação. Desde falar em emoção, curto com a imaginação, relembro com o coração os momentos bons de menina favelada. Lembranças maravilhosas que jamais serão apagadas. Mas é lamentável pensar que nem todas as crianças conseguiram manter a esperança. No meu imaginário, favela não é calvário, não só lembro de sofrimento. Da minha inesquecível infância, tenho divertidas lembranças. Lembro das muitas brincadeiras, na napioma dança das cadeiras, na rua B, correria pra valer. E gente que jamais irei esquecer. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.